O primeiro erro grave. Os trabalhadores brasileiros que não conseguem pagar os 15 anos, tempo mínimo, para se aposentar na idade do INSS, ou seja, ele só conseguiu pagar há 10 anos. É porque o cara ganha emprego, perde emprego, ganha emprego, perde emprego. Até contar isso... Aí você... Hoje, você sai da Previdência, vai lá na LOAS, e aí... LOAS é a lei de organização de assistência social. Se ele tiver 65 anos de idade e a sua renda familiar por pessoa, ou per capita, for até um quarto do salário mínimo... Gente, de novo, se ele tiver 65 anos de idade e sua renda for até um quarto do salário mínimo, ele passa a ter direito a receber... No semiárido, o cidadão por média não vive mais do que 66. Então, dá um salário, ele passa a receber um salário mínimo. Esse presidente está querendo tungar, retirar, capar 34 bilhões de reais desse pessoal. Da faixa mais frágil da sociedade. É o mais vulnerável que existe. Ou seja, a cesta básica nos últimos 12 meses cresceu 30%, o salário mínimo está congelado e o cara quer cortar metade. Metade, ou seja, o cara sai do salário mínimo para 400. Você não acha que tem que ajudar não, meu irmão? Você que está aí no ar-condicionado, como nós estamos, ajuda a gente a ajudar o povo a entender. Pela um pouquinho, cortar de um salário mínimo para 400 reais, obrigar o cidadão mais pobre, doente, frágil, envelhecido, que podia ser nosso pai, nosso avô, a escolher entre comer ou tomar remédio. Não é possível ficar quieto diante de uma coisa dessa.